E aí moçadinho, agora rai hein, hoje a pegada aqui vai ser diferente hein, eu sempre trouxe uns vídeos aí contando a história da série legal nesse mundo velho né rapaz E recentemente uns engraçados andou postando umas coisas sobre o povo pobre no facebook né, fazendo uns vídeos sobre a nossa história, tudo poliglota rapaz E aí molecada, Kakashi gameplay na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje a tribo escolhida do quadro será a Senegal Bom a Senegal é uma tribo bem antiga, bem antiga mesmo, pelo que eu ouvi eles nasceram com a Like a Boss Então resolvi fazer uma sériezinha né, da gloriosa história do povo pobre e trabalhador da Senegal Vocês só vai me desculpar porque tipo assim, de um certo tempo pra cá que eu comecei a gravar vídeo Então antigamente era mais era print screen mesmo, então vai ter uma caralhada de print screen aí, nós vai conversando, eu vou contando as histórias Nós vai relembrando aquelas doideiras que era o arco do passado né, vamos vendo aí moçada, se liga só Então vamos lá né, esse aí é o primeiro brinde que eu tirei rapaz, jogando nesse mundão velho, ó Senegal começou lá pra setembro de 2015, no rodado, serve 499 né, nós era 4 amigos rapaz Fundador da tríboa, o grande Cebalho, olha só, mistura de cebola com alho rapaz, Cebalho, olha que bosta Bom, nossa primeira base foi bem aqui ó, no West 1, aqui bem nessa prainha dos nubes aqui rapaz Nós botou aqui, assim que nós chegou nós começou a construir aqui, ficava de frente com a base da Alfa do servidor que na época era Lobos rapaz E tinha acabado de lançar o gigante hein, foi bem na época que lançou o gigante Eu lembro que eles até tinham tomado o primeiro no servidor rapaz, eu acho que o líder deles chamava, acho que no Teg, se eu não me engano Ele desceu, deu um monte de item pra nós rapaz, nós fez a festa, aquele tanto de fundação de madeira que eles deu pra nós, achando que nós tava era rico É, mas não durou muito dia não rapaz, nós já mudou de lá, já foi aqui pra cima aqui, onde é que eu tô agora rapaz É, a gente descobriu que aquele lugar ali era um respawn né, de gente, todo dia roubava as nossas batatas das colhetes, matava os dodôs Nós não entendíamos o que que tava acontecendo, como é que os caras entravam, a gente resolveu mudar dali Aí nós foi ali pra cima E aí por ali a gente ficou até sair do servidor Aí ó, nesse platôzão aqui, cês tá vendo, era onde é que ficava a base da Lobo né rapaz Ih, mas rendeu história essa base desse povo rapaz Cês tem uma ideia, na primeira semana nós dissemos, nós tava tomando um piteiro rapaz, bem do lado ali E aí adivinha, a tal da Laika, a bola não aparece com uns troços aqui, nós nem sabia o que que era Que era os coetos, cheio de planta, cheio de metralhadora, aquele auê todo rapaz E esse tava era atacando a Lobos, e esse tava disputando pra ver quem que ia virar o alfa E de repente já pula de dentro da barra da Lobo assim também, outro coetos armado até os dentes E nós lá, level 20, tá mandando um piteiro, level 4 lá no chão, correndo de raptor e gritando Pelo amor deus, não mata nós não E aquela loucura rapaz Quem é daqui a tempo vai lembrar rapaz Quem é da Laika Boss, da Lobo, vai lembrar dessa história que eu tô falando Nós lá no meio, tá mandando e assistindo de camarote A Laika Boss dominar o 499, tá lá até hoje dominando rapaz Foi um negócio, mas também foi muito bom Porque vocês não imaginam a feira da fruta que nós fez ali rapaz Porque aí a Laika Boss entrou, destruiu, quebrou tudo rapaz E nós só vindo em caos E na mendigagem rapaz, pedindo, ô tem um sobrinho aqui E os cara foi dando coisa E nós achava que nós tá no lucro Porque eles acharam a área de farm lá da Lobo Cheia de madeira, pedra, taxa, flinto E nós achando, nós, tamo ricos Porque os caras deram tudo pra nós Porque aquilo lá não valia nada pra eles rapaz Mas nós fez a feira naquela Barra da Lobos Lá a Laika Boss foi dando tudo pra nós Foi daí que começou nós a ficar amigos dele É, mas é só o começo das histórias malucas Nossa, nesse sério rapaz Nesse feirão da Barra da Lobos Aí nós acabou pegando uma avaria toda Lá um bando de ovo que a Laika Boss não queria Nós levou tudo, nós morava ali pertinho Nós levou muito ovo Aí pra fazer aqui, o que nós tava aprendendo a fazer rapaz Nós tinha um pará, Sérgio Nós botou umas fogueiras em cima dele Andava com as preservibir Um bicho, o cara matando os bichos na frente Nós já passava ali mesmo Que loucura, o povo achava Nós era doido no server, filho E é a história do espino 116 Naquela época os bichos eram 120, né? Então nós resolveu tomar um espino 116 Na primeira semana na carne, rapaz Com o estego lá pra farmar narco-bérico Uma loucura só Ficamos quase 14 horas lá Aí ninguém foi dormir, acordou Nós ainda tava lá E com dó, acho que era um cara de uma tripla Uma brazuca Deu uns quibos pra nós Pra nós terminar aquilo lá E assim foi aí, né moçada? Todo mundo já foi noob, né? E teve que aprender um dia Vai parte Eu tava treinando, né rapaz? Pra ser o dono desse mundão Véi, é Tô cheio de dinossauros aí Que vocês tão vendo tudo aí agora Com o tempo, né? Senegal passou a expandir, né? Primeiro Nós juntou com a tripla A Fatate Morava ali perto do burro do Flint Rapaz Quem é das antigas Aí vai lembrar desse lugar Como que era bom de farmar um Flint Uma pedra lá, hein? Aí logo em seguida Nós juntou com a Fokker 100 Que eu tinha sido raidado Acho que pela Frozen Niga É De lá saiu o Caneca e o Jeba Não saiu uns outros também Mas não lembro muito bem De todo mundo, não Aí nós juntou Depois foi com a tribo Fu Né? Um povo que tinha vindo Igual do 502, rapaz Acho que ele tinha sido raidado Pela Saiz, viu? Aí da tribo Fu Viu o Aurok Lockdown Tinha muita gente, rapaz Também teve o Dear Lord Né? O Kyoha Né? Jogava sozinho, rapaz Jogava ali perto da Senegal Sozinho Mas aí um dia lá Parece que era do gelo Que era da Snakezinha Começou a ameaçar Aí lá, não sei o que Ficou meio assim Pra se proteger Se juntou com a Nói, rapaz Esse cara odeia Snakezinha Esse cara, rapaz Aí depois Ele que vai fundar A nossa tribo Lá no 43 Mas isso aí é outra história Vamos focar aqui na história Desse tempão Do 499, rapaz Que esse tempo antigo Do Ark, né, rapaz Onde farmar cimento Não era essa mamata Que é hoje Com casturil E as achapinhas Não Tinha que bugar Broodmother Lá nos obeliscos Lá, farmar uma tonelada De chito Rapaz Depois fazer tudo Virar cimento No mortarzinho Lá, ó Não tinha moleza De mesa química Não Era aquela fileira De mortar Assim, rapaz Perdia de vista E esse tempo Que tinha bicho De 2k De mili Rex com 90k de vida Quetzal cheio de planta E turra Indica roubado Basta os bug Pra tudo quanto é lado Tempo bom, rapaz Saudade E como não podia faltar, né Naquele tempo Também já tinha a famosa Politicagem do Ark, né E o pipoco Todo do 499 Começou Foi com a famosa Berserker, rapaz Tribo do Marcos P No zero Começou uma guerra Lá pra derrubar Lá e cabosa No server, né Aí o server inteiro Acabou envolvido, rapaz Naquela pipoca Era politicagem Era aliança E tal, né Eu lembro que era do gelo E o tal de Os Mandela, né Resolveram atacar Berserker E daqui a pouco Lá no meio desse negócio E o Biera do gelo Brigou com esses Mandela Eles resolveram atacar Essa era do gelo Resolveram atacar os Mandela E nisso Nós já tínhamos um problema Com esse pessoal Do Mandela também E nós resolvemos ajudar A era do gelo Então essa foi a primeira guerra Que a Senegal Participou, rapaz Foi contra os famosos Mandela E muito boa, viu Porque eu lembro que os Mandela Tinha um giga E nós foi pra essa guerra Só pra roubar essa cela Porque naquele tempo Era difícil demais, rapaz Pegar a level 85 Pra fazer a cela Bom Mas acabou que a Berserker Perdeu a guerra, né Eu acho que eles desistiram Porque a Alagabosa Não chegou a entrar assim Totalmente na base deles, né Eu digo isso Porque a Berserker Eles fizeram o segundo Grande feirão do 499 Depois do Dalobo Chamou as tribos do mundão E tudo lá E começou a atuar as coisas dele, né E foi nesse feirão aí Que nós conhecemos O pessoal da Socialista, né Que depois foi juntar Com nós lá no 43 Conhecemos o Amiga Doga Que é nosso governador Da base do iceberg Lá até hoje Essa confraternização Toda, né Rolou Porque no meio da reunião Lá Onde é que o Marcos P Estava lá Doando bicho Doando item E tal O server inteiro reunido O Jeba nosso Lá já chegou, rapaz Com a Granada de Narcó Torando lá no meio Só viu o Ninguinho dormindo E o Jeba passando E levando aí Temzada da moçada Aí nisso Acho que era dezembro Chegando o Natal E ela acabou Depois acho que disso tudo, né Acho que eles tinham Ficado meio assustados Com o que tinha acontecido Resolveu sair passando A piroca em geral, rapaz A primeira eu acho Que foi a no céu tempão E morreu A lábia brazuca Rai fez lá, rapaz Sentou a madeira Depois acho que foi Iluminati Confirme De Frozen Nigga De Erreliro BR Tava rodando todo mundo, rapaz Com medo De nós rodar junto, né Nós resolveu atacar Lá e acabou Os rãs do Natal No Natal A maioria do nosso povo Ia viajar, né Só ia voltar em janeiro E capaz Que quando voltasse Não tinha mais nem base Aí nós criamos Uma aliança secreta, rapaz Com a socialista E a nomade Nomade que depois Vai virar slayer, sabe Tá ligado Lá do Mustarda Do Skol, né Que apesar dos desentendimentos Que nós tivemos Lá daquela outra vez No 499 Quando eles me prenderam Hoje estamos Todo mundo junto Aí na mesma tribo Satisfação Nós escolhemos O último dia, né Antes do pessoal Começar a viajar Pro Natal E atacamos, rapaz Toramos pra dentro Da barra da Larcabosa Lá e nosso objetivo Era matar os gigas, rapaz Naquele tempo Ter um giga foda Era muito difícil E eles tinham lá, né Rapaz Que era level alto Eles se gabavam Não serve de ter aquele bicho Aí nós matamos, rapaz Matamos a maioria dos coetes Entramos no puleiro Lá dos piteiros Desse Começamos a matar tudo, rapaz Só sobrou, acho que se eu não me engano Um giga E de repente Logou Um rapaz Daquele tipo Do último vídeo Que eu postei, né Era um pipoco Uma morte Grande Valac Aí logo depois Logou o Klaquen Também, né Olha só Que hoje é o líder Da porra toda Aqui na Senegal Naquele tempo Lutou contra a gente Enquanto o mito Do Valac Segurava o povão Africano Com seus tiros Lá da Mastercard, né O Klaquen Saiu da base, rapaz Olha só Colocou o líder Da Brazuca Acho que ele chamava Butcher Que também logou Na, né Que também logou Colocou ele na tribo Porque naquele tempo Não tinha como fazer Aliança No game mesmo, né Aliança, rapaz Era só no fio do bigode Não existia esse negócio De nomezinho azul, não Aí começamos a ser Enrabado O menino Mastercard Sobrou porra nenhuma Lá No final Nós saímos do server Depois de praticamente Demolir nossa pirâmide Inteira, rapaz Doar quase todos Os nossos recursos E animal De que sobrou Lá pra socialista Né, rapaz Que secretamente Ia ficar bancando A gente depois Pra nós fazer Nossas zinjada De ataque Contra a Laica Boss Mas o que era Essas zinjada Aí eu conto Em um outro episódio É isso aí, moçadinha Essa aí foi a história Né, rapaz De como é que a Senegal Surgiu, né Do seu tempo No 499 Se o pessoal gostar Aí do vídeo Aí eu continuo a sério Contando como é que foi Nossa rápida passagem Pelo server 300 Nossa chegada No 43 Relembrando as tribas antigas Né, as coisas que mudou No ar Que esse tempo todo Fica assim Alô Missão Missão Missão